Tudo bem? Tá filmando É o vídeo que vai hoje, né? Tem que filmar Desculpa o atraso Sabe que horas que eu acordei? Não. Oito horas Cinco minutos Cinco minutos? Cinco minutos Ah, mas eu nunca me atraso Sempre é um Arthur que atrasa É que hoje eu coloquei o celular pra Tipo, repetir, sabe? O alarme e daí eu me atrasei E daí eu ainda acordei E fui fazer um lanche Aí que eu vi que o Arthur mandou uma mensagem Assim, tô saindo de casa Eu falei, meu Deus, eu nem comi meu lanche Nem fiz nada Aí eu saí correndo Enfim, eu nem passei maquiagem Vou aproveitar e passar aqui enquanto o sinal tá fechado E eu ainda quebrei minha unha Pronto, gente Estou maquiada, passei só um pó na minha cara E um batonzinho, né? Pra não parecer que eu acordei agora Sendo que eu acabei de acordar E você? O que que você passou? Nada Ele só penteou o cabelo e veio Nem isso Nem penteou o cabelo Então, agora nós estamos indo pra reunião Porque vai acontecer aqui na FMS O evento da SBPC Que é o maior evento da América Latina Sobre ciência, né? Sobre ciência E a gente se voluntariou a ser monitores do SBPC Então, hoje é sábado Hoje é sábado e eu vou lançar esse vídeo hoje Então, isso acabou de acontecer Vocês estão por dentro aí praticamente ao vivo do que aconteceu hoje Nós estamos indo pra reunião pra falar um pouco sobre o que que a gente tem que fazer No evento e tal A gente já participou de um evento com o monitor Que foi o Integra Que foi um evento tipo SBPC Só que só aqui da FMS E foi bem legal, tá? Mas a gente resolveu participar de novo Aí eu vou filmar lá pra vocês Vai ser tipo um vlog Mostrando pra vocês o que que a gente vai fazer E mostrando a reunião Tem até um pessoal dos militares aqui O que será que eles estão fazendo aqui? Aí, gente, a reunião vai ser lá no Glossy Roche Eles até colocaram um negocinho bonitinho Então, gente, já pegamos nossas camisetas Depois eu mostro melhor E eu peguei a menor Tipo, a menor que tinha quando eu cheguei Era só a P, né? Porque já tinha acabado a PP Hoje eu vou gravar aqui a reunião dos monitores E daí depois Segunda-feira Começa o evento E daí eu vou mostrar aqui tudo pra vocês Música Então, hoje a gente vai ter essa última reunião Tá todo mundo muito bem treinado Todo mundo já conversou com suas equipes Já estão trabalhando Enfim, tá todo mundo já executando, né? A função de monitor Mas hoje a gente vem passar alguns recados Algumas orientações finais Vamos ter aí a participação do nosso reitor, né? Marcelo Turini Da nossa vice-reitora Camila Trazendo uma fala também Então, assim, vamos só inverter um pouquinho E vamos começar por alguns recados bem importantes Antes das falas Esse grande evento ser em Campo Grande Na nossa cidade universitária Nós sempre pensamos em trabalhar conectados E aí quero aqui em público Agradecer a todos os professores A todos os técnicos da UFMS E a todos os estudantes dos dez campos Distribuídos no nosso estado Que estão demonstrando Pra toda a equipe da SBPC E com certeza pra todo o Brasil E todos os participantes O quanto somos organizados E o quanto somos competentes Pra realizar esse grande evento Já estamos Lógico que a gente Não pode ficar batendo recordes Não é isso? Mas é uma emoção muito grande Pensar que já estamos Na história de 71 anos Dessa grande reunião Já estamos em segundo lugar No número de inscrições Isso não é pouco Aplausos Toda a imprensa de Mato Grosso do Sul Tá desesperada Porque não imaginava o tamanho Que é esse evento Porque a gente começou a divulgar Faz um ano Olha, é um evento científico Então quando eu falei Evento científico As pessoas pensam que É uma palestra Que é uma área de XYZ E aí quando você fala É um evento interdisciplinar É um evento que vai abraçar Todas as áreas da ciência A ciência é bonita A ciência é linda A ciência ajuda o desenvolvimento Da sociedade As pessoas não prestavam atenção São quase 500 monitores Isso praticamente é inédito Dentro da área SBPC Então eu quero Agradecer vocês Pela oportunidade De vocês estarem nos ajudando E ao mesmo tempo De no currículo de vocês Isso fica na história Então muito obrigado Pela presença de vocês Ontem estive com o presidente O Deu bastante E o Futurini Dá uma emoção muito grande No momento do cenário político Econômico Que nós estamos vivenciando Todas as universidades No caso da educação no Brasil Mostrar que é possível Com criatividade Que é possível Com muito Com muitos parceiros Tudo que está aqui Vocês vão ver Não é dinheiro O nosso grupo sabe Nós não temos dinheiro Para fazer essas estruturas Mas são parceiros É o SEBRAE É a Fiemes É o SESI É o MEC É o MCTIC Cada um foi colocando Uma pedrinha E fomos construindo Uma grande estrutura Em prol Isto É o MECTIC Em é o MECC segurança muito grande, desde a entrada do campus pra cá, tá? É Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. O Exército tá aqui do lado, ó, que ele tá com uma estrutura, não pra abertura, mas é uma estrutura que mostra o potencial da inteligência do Exército. Oi, pessoal, eu tô aqui com a professora Luciana, ela é professora lá da Facom, e ela veio fazer um convite pra vocês. Bom, não sei se todo mundo já sabe, mas entre os dias agora 21 e 27, nós estamos recebendo na nossa universidade a 71ª reunião anual da SBPC. O que é SBPC? Sociedade Brasileira pro Progresso da Ciência. Então, nós, né, o FMS vem se preparando há mais de dois anos pra receber esse grande evento, que é o terceiro maior evento científico do mundo e o primeiro maior evento científico da América Latina, que vai acontecer aqui, né? Na nossa universidade, você não pode perder, na nossa casa. Então, faça sua inscrição, pra quem não fez ainda, entre no site, sbpc.ufms.br, então você não vai ficar fora dessa. É, eu vou registrar tudo pra vocês aqui no canal, então essa semana, se eu ficar por dentro, quem não puder vir, pelo menos vai acompanhar aqui nos vídeos, né? Muito obrigada, professora. Eu falei assim, que emocionante ver esse tipo de situação. Depois eu fui conhecer a Carolina Bori, que já faleceu na área de Psicologia, eu fui conhecer o Clodoaldo Pavan, que foi um dos presidentes de SMPQ, Pinguele Rosa, e aí eu vou contar uma série de nomes que eu conheci. Mas eu só pude conhecer esses nomes e conviver com essas pessoas. Conheci o Yudeu, muitos anos atrás, hoje, presidente da SBPC. Eu só pude conhecer essas pessoas porque, em algum momento, eu estive sentado como um monitor como vocês estão. Pessoal, agora eu estou aqui com o professor Ivo, ele vai dar um recadinho pra vocês sobre o evento SBPC. Tudo bem? Bom dia pra vocês. Eu sou o professor Ivo Leite, eu sou da área de Química, portanto, a área de Ciências Exatas também, sou formado na Federal, e atualmente estou no Ministério de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Inovações. A reunião da SBPC tem vários momentos importantes pra quem gosta da área de Ciências Exatas, da área de Engenharias como um todo. São vários pesquisadores que estão aí conosco do INPA, dos Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologia, e temos como astro maior aí, exatamente, que vai estar com a gente na sexta, no sábado, o ministro Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, que vai estar conversando e vai estar falando exatamente dessa política de Ciências e Tecnologia no país, e no sábado, Dia da Família, vai estar à disposição pra tirar foto, pra conversar, pra mostrar um pouco dessa vida dele como astronauta pra todos. Venham, são muitas atividades, são incontáveis atividades, que vocês não podem perder nessa primeira vez de passagem de uma reunião anual da SBPC em Campo Grande. E vocês vão ver tudo aqui no canal, eu vou filmar tudo e vou postando durante a semana pra vocês irem vendo. Muito obrigada, professor. Isso mesmo, obrigado pra vocês, sucesso. A gente acabou de sair aqui da reunião dos monitores, vocês viram aí a professora Luciana e a professora Ivo, chamando vocês pra virem aqui na reunião da SBPC, que vai ser o maior evento de Ciências da América Latina. Vai ter o Marcos Pontes, vou tentar gravar pra vocês, ele vai estar aqui na sexta, no sábado, né, vou me programar pra gravar pra vocês. Mas ele vai tirar foto no sábado, eu acho. Sim, mas o dia que ele vai tirar foto e tal, mas se a gente ser no monitor, a gente consegue falar com ele antes, né. Então, vamos ver aí se eu consigo achar ele. Vai ter um monte de gente importante do Ministério da Educação, um monte de coisa, então fiquem ligados aqui no canal essa semana, eu vou postar vídeo quarta e sábado, se eu conseguir eu posto mais vídeos durante a semana, tá, pra vocês. Mas fiquem ligados aqui que eu vou registrar tudo pra vocês, vou registrar o nosso trabalho como monitores do evento. Olha, a minha professora me falou que vai ter um foguete, a gente ainda não sabe se é verdade, mas ao que tudo indica vai ter um foguete. Então, não estou fazendo promessa falsa, ela me disse, então ela falou pra mim que vai ter. Então vamos ver se eu consigo achar aí um foguete por essa universidade. Eu e o Arthur estamos fazendo parte da equipe de monitores da TI, né, então a gente vai ficar ali pela Facom, pelo Multiuso, né, pra atender o pessoal que vai, tipo, usar, como que chama, impressora, que vai usar projetores, então, ops, tá tremendo um pouquinho, tá, gente? Então esse é o nosso trabalho. Nós tivemos uma reunião ontem em que eles explicaram pra gente sobre como usar os projetores, as impressoras, o que a gente tem que fazer e tal. Então hoje foi mais uma reunião geral pra falar sobre o evento, como vocês viram. E esse evento, ele acontece em vários lugares do Brasil, e esse ano vai ser aqui na UFMS, em Tampo Grande. Então, como é uma coisa, assim, que, tipo, não acontece tantas vezes na vida, eu vou gravar aqui pra vocês, vai ficar tudo registrado. Essa é a história que vocês gostem de acompanhar aqui pelo meu canal. Se ficar alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, principalmente agora, né, na SBPC, que eu vou filmar tudo pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.